Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as normas que os profissionais do Mundo da Elétrica devem seguir. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, antes de iniciar o nosso assunto eu vou deixar um convite para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho do YouTube para receber as atualizações e se gostar do vídeo, deixa um like! Aqui no canal eu falo sempre sobre as normas e algumas pessoas já me perguntaram quais são as normas que os profissionais do Mundo da Elétrica devem conhecer. A minha resposta é sempre a mesma, vocês devem conhecer e consultar pelo menos 3 normas e se ficar até o fim do vídeo vai aprender como ter todas essas normas de uma forma bem simples. Qualquer profissional do Mundo da Elétrica que preste um serviço de projeto, instalação ou manutenção elétrica deve seguir as normas. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, caso uma instalação apresente problemas ou ocorra um acidente por não cumprimento de normas, este profissional pode ser penalizado judicialmente. Então, seguir as normas é muito mais do que um dever, é uma obrigação. A primeira norma que o eletricista deve conhecer é a NBR 5410, que é a norma sobre eletricidade em baixa tensão. Esta norma dita todas as regras para que as instalações elétricas em baixa tensão funcionem corretamente e sejam seguras. Todos os livros e apostilas de cursos de elétrica devem estar de acordo com a NBR 5410, pois é esta norma que vai estabelecer os parâmetros para que as instalações elétricas sejam padronizadas. A segunda norma que o eletricista deve conhecer é a NR10, que fala de segurança em instalações e serviços em eletricidade. A norma regulamentadora 10 trata especificamente da parte de segurança nas instalações elétricas. O objetivo da NR10 é prevenir e garantir que não hajam acidentes em nenhuma das etapas de trabalho em eletricidade, seja na etapa de projeto, instalação, teste, operação ou manutenção das instalações elétricas. A NR10 é amparada por leis tanto da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, quanto do Código de Defesa do Consumidor. A terceira norma que todo profissional do mundo da elétrica deve conhecer é a norma de instalação da concessionária local. Cada região do Brasil tem características variadas com relação ao sistema elétrico, como por exemplo estados diferentes podem ter níveis de tensões diferentes. Por isso as concessionárias tem normas para as conexões das instalações elétricas às redes da concessionária, sejam casas, comércios ou indústrias. O eletricista é o principal elo de comunicação entre o cliente e a concessionária no que diz respeito à instalação e projeto de padrões de entrada. Por isso é tão importante conhecer a norma de instalação da concessionária local. Bem, como prometemos agora vamos mostrar como vocês podem conseguir essas normas. Aqui na descrição do vídeo tem os links para cada norma, além do link das concessionárias para a área de download das normas técnicas. Eu acho que só esses links já valem o seu joinha! Bem, então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida se inscreva no canal e depois comente aqui embaixo. Visite também o site mundodaeletrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mails. É isso aí pessoal e até o próximo vídeo. A segunda norma... Desculpa. Pois é essa norma que vai estabele... E se você ficar até o final do vídeo... Do vídeo... Funciona incorretamente... Corretamente? Esse é o Cresson? Agora é Correquio. Agora é Correquio. Tchau. Tchau. Tchau.